Para que os dentes ficam saudáveis e bonitos, precisamos escovar. Aqui pra você, pasta de dente e uma pequena escova de dente. Muito pequeno. Dê nisso pra você. Eu odeio escovar os dentes. Britney, nisso pra você, seus dentes precisam. Um grande escova de dente e um grande escova também. Pasta. Pra quê? Meninos, vocês estão no novo challenge. Comida pequena, média e grande. Vamos lá. Então, eu tô pronta pra começar a primeira. Vamos abrir a pasta e vamos colocar aqui na escova, porque não tô conseguindo. Nossa, não consigo que terminou tão logo. Acho que tem algo. Eu vou abrir. Droga, tô cheia de pasta. Espera, olha só como é legal. Estica aqui. Chega de rir de mim. Então, vamos pegar essa escova e colocar um pouquinho de pasta. Ouch. Sim, preciso inventar outro modo. Oh, exatamente. Eu vou colocar aqui dentro da pasta. Consigo fazer tudo. Hum, que legal. Nossa, maravilha. Eu posso também. Eu consigo tirá-lo. Vou cortar aqui. Assim. E agora, vamos mergulhar nessa escova de dente. Nossa, como é apetitoso. Hum, maravilhoso. Olha só. É chiclete mesmo. Sim. E tão grande. Nossa, pode compartilhar? Não, claro que não. Essa pasta somente pra mim. Hum, maravilhoso. E agora eu quero fazer uma bolha. Tão grande. Olha só. Eu consegui uma bolha. Britney, olha, olha o que eu fiz. Danny, por que você tá me atrapalhando? Já saiu sua bola. Então, vamos colocar aqui. Essa pasta aqui na escova. Nossa, olha só. Tanto. Mal posso esperar pra prová-lo. Hum, super. Olha só. Consigo fazer até as bolhas. E agora, vamos escovar os dentes. Uau, isso o quê? Britney, você tá aqui? Oh, sim. Tudo super. Vamos brincar com uma espuma. Tem tanto. Isso é muito divertido. Sim, é legal. Bom, eu peguei uma pizza menor de todos. E vocês? Uau. Nossa. Eu tenho pizza menor e Jess? Nossa, é incrível. Sim, sim, sim. Olha só. Uma pizza enorme somente pra mim. Oh, Danny. Começa. Hum. Chega de rir. Sabe o quê? Eu tenho aqui... Ahn... Uma foca pequena. Então, vou cortá-lo. Pra comer melhor. Tão apetitoso. Tão apetitoso. E o sabor é muito legal. Sabe o quê? Eu quero comer tudo. Hum. Que pena. Eu não peguei. Britney, você tem tão grande. Danny, nem pensar. Eu vou comer tudo sozinha. Nossa, é tão legal e tão apetitoso esse queijo. Ei, cadê um pedaço? Minha pizza tá pegando aqui. Danny, você não tem vergonha? Eu não deixei. Olha só. Pega, Danny. Não, espera. Bem feito. Sem você é melhor. Então, Jess, comece. Bom, faz tempo. Hum, quero provar. Essa pizza é maravilhoso. Tão apetitoso. E tão gostoso. Nossa, peperoni e queijo. Hum, lambendo os dedos. Ups, acho que cansei. Comeu demais? Então, deixa eu ajudar. Não, eu vou comer tudo sozinha. Ups. Nossa, olha só. Últimos pedaços. Isso é um pesadelo. Nós temos uma ideia. Oh, vocês não viram nada. Oh, não. O que aconteceu com minha cadeira? Ah, tô caindo. Menino. Bom, agora a pizza é nossa. Vamos lá. Jess, não se preocupe. Nós vamos terminar. O quê? Não, 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 não. Isso é um tabasco. E eu tenho aqui garrafa de tabasco mais maior. Meu Deus, o que que eu faço? Eu tenho enorme. Nossa, e o que que eu faço agora? Britney, façam. Mas eu nem quero. Mas tudo bem. Vou fazê-lo. Preciso esperar. Hum, nossa, que horror. Bom, eu preciso começar e não pensar sobre o tabasco. Minha nossa. Nossa, olha só. Bom, vamos ajudar pra Britney, senão ela vai explodir. Oh, isso, Minnie. Olha só. Tenho uma ideia. Vamos. Congelar Britney. Oh, sim. Muito obrigada. Ficou melhor. A água ajudou bastante. Jess, sua vez. Sério? Eu não quero. Mas tudo bem. Não tem nada o que fazer. Ah, espero que eu vou conseguir tomar tudo e... Não vou pegar. Aqui, nossa, não é tão gostoso. Falta um pouquinho. Acho que eu terminei. Ah, tô passando mal. Que que é isso? Parece que tá pegando fogo. Eu não consigo segurar. Oh, sim. Nossa, uma bacia. O que pode ser melhor? Acho que com Jess, tá tudo certo. Danny, agora você. Oh, exatamente. Eu vou tomar tabasco aqui através do canudo. Ih, não preciso levantar. Vamos tomar, tomar. Não vamos se concentrar com sabor. Oh, não. Não é possível. Ah, acho que vai começar. Ah, nossa, tô cuspindo fogo. Igual o dragão. E cadê? Ah, minha fábrica de chocolate. Oh, não. Ah, acho que melhorou. Quem tá caindo? Sou eu, vilifonca. Pega. Ah, tá tudo bem comigo. Nossa, que visual. Nem olha pra mim. Pega aqui, nessa toalha. Muito obrigada. E vocês chegam de rir. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e que você está dando like. Se inscreve aqui no canal e compartilhe com amigos. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí